Me interessei, quando eu ver ela passar da primeira vez Não sei o que ela tem, mas sei bem o que ela fez Pra me fazer apaixonar de novo, basta eu subir o morro Com aquele vestido que já mexeu comigo Tá na sua cara que tu gosta de perigo Mas o maior perigo é esse, seu sorriso lindo É impressionante essa morena do olho azul Pois eu esqueci a da zona sul, quando eu trombei com ela A coisa mais linda tá na minha favela Eu vou virar bandido pra roubar seu coração E se for preciso eu fico dia de plantão Bebê não sou da boca, mas viro da vida louca Pra te chamar de mozão Eu vou virar bandido pra roubar seu coração E se for preciso eu fico dia de plantão Bebê não sou da boca, mas viro da vida louca Pra te chamar de mozão Não interessei Quando eu ver ela passar da primeira vez Não sei o que ela tem, mas sei bem o que ela fez Pra me fazer apaixonar de novo, basta eu subir o morro Com aquele vestido que já mexeu comigo Tá na sua cara que tu gosta de perigo Mas o maior perigo é esse, seu sorriso lindo É impressionante essa morena do olho azul Pois eu esqueci a da zona sul, quando eu trombei com ela A coisa mais linda tá na minha favela Eu vou virar bandido pra roubar seu coração E se for preciso eu fico dia de plantão Bebê não sou da boca, mas viro da vida louca Pra te chamar de mozão Eu vou virar bandido pra roubar seu coração E se for preciso eu fico dia de plantão Bebê não sou da boca, mas viro da vida louca Pra te chamar de mozão Pra te chamar de mozão